Esse é o Ancapsu, mas vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Lisboa, duas horas da tarde lá em Kiev e oito horas da manhã no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem os russos fizeram um grande ataque com drones contra várias posições aqui na Ucrânia. A maior parte dos drones, como é normal, foi derrubada pela defesa antiaérea, mas alguns drones atingiram um alvo importante aqui em Helminitsky, nessa região aqui da Ucrânia. Aparentemente, algum depósito que tinha próximo de uma linha de trem, os trens na região estão passando por desvios e coisa e tal, então causaram uma grande explosão aqui nessa região. Ninguém sabe ainda exatamente o que foi atingido, mas prejudicou o funcionamento dos trens e tem pessoas mortas e feridas, infelizmente. Os ucranianos fizeram dois grandes ataques aqui em Luhansk. Luhansk é essa grande cidade aqui que está ocupada pelos russos desde 2014 e que virou um grande centro de logística russo, de preparação de tropas e coisa e tal, nessa guerra, justamente porque ela está a uma distância muito grande da linha de frente e não era possível ser atingida com o Haimars, né? Mas agora, vocês sabem, os ucranianos têm o Storm Shadow, e o Storm Shadow parece que foi justamente o míssel usado para atingir essa região aqui em Luhansk. Foram dois ataques, na verdade. Um primeiro ataque ontem numa refinaria que tinha ali, num depósito de combustível, e depois um ataque hoje feito num prédio administrativo que estava sendo usado como barracas, né? Como alojamento para soldados ali na região. Aparentemente a coisa foi bastante triste, os russos estão lamentando bastante o que aconteceu aqui, principalmente porque agora eles sabem que vão precisar se afastar ainda mais da linha de frente, muito pouco provável que eles consigam manter esses grandes agrupamentos de tropa próximos aqui da linha de frente por conta do Storm Shadow, né? E não só Luhansk, mas várias outras cidades que até então eram difíceis de serem atingidas com o Haimars, agora já estão disponíveis. Parece que já está confirmado que foi o Storm Shadow usado mesmo. Outra coisa curiosa foram dois helicópteros que foram derrubados aqui em Klinsk, na região de Bryansk. Dois helicópteros russos abatidos pela defesa antiaérea russa. É isso aí mesmo. Aparentemente o que houve foi isso. Os dois pilotos morreram, os dois helicópteros caíram, e ninguém sabe muito bem o que exatamente aconteceu ali. Se o pessoal da defesa antiaérea se enganou com alguma coisa, se ficou apavorado, se estava querendo derrubar qualquer coisa. Enfim, o fato é esse. A ofensiva ucraniana parece seguir em pleno vapor aqui em Barmut, pelo menos, mas também com uma série de tentativas ucranianas aqui de teste das linhas de defesa russa, né? É aquele negócio que eu falo pra vocês. Não é ainda a contra-ofensiva, a grande ação aqui em Zaporizia, mas os ucranianos, de tempos em tempos, lançam um grupozinho pra ir lá pra testar como é que estão as defesas russas aqui nessa região de Zaporizia, e isso tem seguido já nesses últimos dias. Mas, sem dúvida alguma, o principal ponto é aqui em Barmut, que os ucranianos conseguiram avançar bastante coisa, tirar qualquer risco que havia sobre a O0506 e a T0405 aqui, que eram as principais vias de abastecimento de Barmut, e mais do que isso, a impressão que dá é que realmente as defesas russas colapsaram na região. O pessoal tá fugindo, de fato, né? Vamos ver onde vai parar isso daí, mas tem algumas indicações de que a coisa mal começou e vem coisa muito pior para os russos nessa região. Os Telegram russos continuam com a choradeira, né? A gente falou ontem, mostramos um monte de mensagem nos Telegram russos reclamando da situação, que a Rússia não vai conseguir resistir a essa contra-ofensiva e coisa e tal. Eles continuam fazendo isso hoje, né? Além disso, a gente teve a informação de que... Lembra que o sistema Patriot, que tá sendo operado pelos ucranianos em Kiev, derrubou um míssil Kinzau, aparentemente a gente sabe agora que esse míssil Kinzau teria sido enviado pelos russos com o objetivo justamente de destruir esse sistema Patriot ali na região de Kiev, né? Ou seja, o sistema conseguiu se defender de uma ameaça direta. Uma coisa muito positiva isso. A Alemanha mandou mais um grande pacote de armas para a Ucrânia. Aliás, o maior pacote de armas até aqui enviado pela Alemanha foi liberado agora, né? As coisas devem começar a chegar nos próximos dias, mas já tá tudo liberado. Uma grande quantidade de armamento que vai reforçar essa contra-ofensiva ucraniana. E, finalmente, nós vamos falar também sobre o Zalushni, que é o comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas, que andou faltando alguns compromissos e os russos logo disseram que será que ele morreu e coisa e tal, foi atingido. E agora ele fez uma entrevista com a CNN explicando a situação toda. A questão, lógico, é que ele tá muito ocupado com o planejamento da ofensiva, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Frisoni 1, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui falando com uma má notícia, né? Em Rmyelnitsk, eu espero que tenha pronunciado corretamente o nome da cidade, é essa cidade aqui na parte oeste da Ucrânia, foi atingido algum elemento próximo a uma linha de trem, no final de uma estação de trem. E a explosão foi muito grande. Dá pra ver uma grande explosão e fumaça, né? Inclusive detonações secundárias. Então, levantou-se algumas hipóteses sobre o que poderia ter sido alvo desse ataque, né? Ou pode ser realmente um carregamento de armas, um depósito de munição que tinha ali, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade são fertilizantes, nitrato de amônia, que é uma coisa muito usada naquela região ali, e isso pode ter sido o que levou a essa explosão nessa região. A verdade é que não sabemos ainda o que houve. De qualquer forma, foram vários drones russos, aqueles drones iranianos, né? Usados pelos russos, que atingiram essa região. No total, na noite de ontem, foram 21 drones do tipo Shahid. Desses, 17 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas infelizmente uma infraestrutura crítica foi atingida ali em Rmyelnitsk. Também teve um Orlan 10, que é um drone de reconhecimento, e alguns drones kamikaze, que foram também derrubados pelos ucranianos, né? Ou seja, houve sim algo sendo atingido ali em Rmyelnitsk. As linhas de trem, os trens estão atrasados, parece que estão tendo que fazer algum contorno para passar pela cidade, ou seja, a região ali da estação na cidade foi atingida. E teve também mortos e feridos. A gente ainda não tem os números de mortos e feridos, mas a gente sabe que houve sim pessoas mortas e feridas ali na região, né? Agora, os ucranianos fizeram também ataques em Luhansk. Luhansk, vocês sabem, é essa cidade aqui, em tese a capital da, entre aspas, república separatista de Luhansk. Entre aspas, porque não existe isso. Nunca existiu um movimento separatista nessa região. É tudo justificativa dos russos para invadir a região, né? Mas, enfim, Luhansk, essa grande cidade aqui, era a capital do Oblast de Luhansk, uma cidade muito grande, e como ela fica bem afastada da linha de frente, ela estava sendo usada como uma retaguarda logística muito forte pelos russos. A gente chegou até a fazer uma avaliação sobre isso, eu falei sobre isso há um tempo atrás, quando a gente estava justamente estudando as possíveis contra-ofensivas ucranianas, e uma coisa que eu falei para vocês é que essa região aqui em Luhansk, ela é muito vazia, tem pouca coisa aqui, né? Então, é possível que os ucranianos, rompendo essa linha aqui de Svatov e Criminá, eles conseguissem avançar até Starobilsk e Novo Aydar, e chegando nessa região aqui, eles teriam como usar Haimarsk para atingir Luhansk diretamente. Isso daria um ganho estratégico muito grande para os ucranianos. Por isso que essa era uma das vantagens de se fazer a contra-ofensiva nessa região aqui, mais ao norte, em Luhansk. Justamente você matar a cidade de Luhansk, ou seja, você conseguir atingir alvos ali, isso certamente vai prejudicar muito a logística russa ali na região. Foram dois ataques independentes, tá? Teve um ataque que foi feito aparentemente num depósito de óleo, uma explosão muito grande, muita fumaça que apareceu aqui, uma quantidade muito grande de fumaça, e depois, no dia seguinte, teve um outro ataque que foi feito, dessa vez, num prédio administrativo que era já do exército de Luhansk, era do exército ucraniano em Luhansk, e vinha sendo usado pelas tropas russas. Esse prédio aqui, tá vendo? Esse prédio aqui, tava sendo usado pelas tropas russas como alojamento e foi atingido hoje cedo. Então dá pra ver aqui uma destruição muito grande do prédio, dá pra ver todas as janelas dele explodidas, e há uma estimativa de que muita gente tenha morrido, muitos soldados russos, gente não, soldado russo tenha morrido nessa grande explosão aqui em Luhansk. Então, boa notícia isso, mas o que tá deixando o pessoal mais assustado é justamente isso daqui, o Igor Jirkin, que não é o mesmo Igor Streukov lá, ele colocou aqui uma imagem do gatinho assustado aqui, dizendo que, olha só, tem alguns pedaços que foram encontrados lá, que tá dizendo que é Storm Shadow Use Only, ou seja, alguma peça do Storm Shadow que foi identificada pelos russos ali na região, o que indica que esse ataque aqui em Luhansk foi feito com Storm Shadow. O Storm Shadow, vocês sabem, é um míssil de longo alcance, vai a 250 quilômetros, não chega aos 300 quilômetros do Atakmes, mas porém, ele não apenas vai a uma distância quase tão grande, 250 quilômetros, como também tem uma carga, um payload significativo, maior até do que do Atakmes. Então, é uma arma muito bacana, é uma arma de disparo aéreo, não é similar ao HIMARS, ela é disparada a partir de aviões, mas a gente noticiou outro dia que os ucranianos já tinham essa arma e agora parece que usaram pela primeira vez nesse ataque em Luhansk, foram dois ataques, lembra, separados aí na região, ambos gerando muita preocupação lá nos russos. Outra coisa que aconteceu também é que os ucranianos usaram um míssil chamado ADM-160 MALDE, que é um míssil dummy, ou decoy, ou de fake, ou seja, é um míssil que na verdade você dispara antes para as defesas antiaéreas engajarem nesse míssil, que é um míssil falso, que não vai causar nada, e aí você tem o espaço para lançar o seu míssil de verdade. Então, aparece que também pela primeira vez os ucranianos não vinham fazendo isso, e não havia nem indicação de que eles tivessem esse tipo de míssil, agora parece que sim, eles têm esse tipo de míssil, então usaram esses mísseis de fake para justamente distrair a defesa antiaérea russa ali na região. E funcionou muito bem, como a gente viu, a escola lá, o alojamento dos soldados russos ali na região foi completamente destruído, isso deve ter causado o choro que está nos telegram russos é similar ao que houve com a escola 19, vocês lembram da escola 19 em Kadivka, que era aqui perto, Kadivka, em algum lugar por aqui, na virada do ano, os ucranianos atingiram essa escola 19, que era justamente uma escola, mas que estava sendo usado pelos russos como um alojamento, um lugar para as tropas no Miriam, e tinha um monte de gente ali, inclusive, nesse caso aqui de Luhansk, um deputado da Duma, da Assembleia Russa, estava lá na região fazendo inspeção das tropas e acabou sendo ferido nesse acidente, infelizmente ele não morreu, mas ele acabou sendo ferido por lá, segundo estão dizendo aqui, o nome do cara é Victor Vodolatsky, ele teria chegado na fábrica depois que o míssil já tinha atingido ali a região, então aqui a gente está falando da fábrica, não do alojamento, ele tinha chegado na fábrica, lá no depósito que explodiu e parece que se feriu depois disso, isso é uma possibilidade, lógico, primeiro ele pode ter tropeçado e caído e se ferido de alguma forma, está aqui, dá para ver o machucado na testa dele, outra coisa que pode ter acontecido é uma explosão secundária, você pode ter o caso de que você teve o míssil original que atingiu o local e depois as munições começam a explodir, coisas continuam explodindo por muito tempo, então ele pode ser ferido nessa situação, então dá para ver o pessoal tirando ele aqui com o rosto todo ferido, infelizmente foi só superficial, não teve nada muito significativo, né? Bom, outra coisa que chamou muito a atenção e que não está muito claro, isso acabou de acontecer, tá gente? Dois helicópteros na região de Bryansk foram derrubados, aqui Bryansk, essa região aqui é o norte da Ucrânia, aqui, eles estão mostrando aqui um aqui e outro aqui, a gente não sabe ainda aqui o que houve, mas parece que os dois helicópteros, esse aqui é um helicóptero caindo e aqui tem a imagem, eu acho que aqui se eu começar no início do vídeo aqui, está o helicóptero andando ali, o helicóptero fazendo algum tipo de patrulha e é uma explosão, tá vendo? E isso aqui é típico de uma defesa antiaérea mesmo, alguém lá da defesa antiaérea russa acionou o míssil para derrubar o helicóptero, isso seria esperado se fosse um helicóptero ucraniano, por exemplo, mas não, aparentemente tanto o helicóptero quanto a defesa antiaérea são russos, será que o cara se enganou e coisa e tal? Parece que estão vendo também questão de sabotagem, tá? Aqui, então aqui está falando sobre esse helicóptero que caiu ali na região de Klintse, em Bryansk e segundo dizem a versão oficial russa é que o motor dele explodiu, o motor do helicóptero do defeito e por isso ele caiu, mas dá para ver ali que é muito estranho aquilo, né? Parece muito com uma intercepção por defesa aérea, mas aí também o helicóptero foi derrubado por defesa aérea, parece muito claro isso, né? Mas os serviços de emergência russos dizem que o helicóptero caiu devido a fogo no incêndio, né? E agora parece que teve outro helicóptero que aconteceu a mesma coisa, então depois aí fica menos provável ser o motor explodindo, né? Depois desse primeiro helicóptero, aqui, a mídia russa está falando sobre uma queda de um segundo helicóptero no vilarejo de Suretsak, que é também em Klintse, também na região ali, é a mesma região, tudo aqui pertinho, em Bryansk, né? Bryansk, essa aqui é a capital do Oblast aqui de Bryansk, essa região toda aqui é Bryansk, e daí esses dois helicópteros teriam caído, um aqui e o outro aqui. Aqui está marcando o outro helicóptero que caiu ali na região, né? Agora, o que diabos está acontecendo ali é que a grande questão, o que houve? Será que foi erro da defesa antiaérea e coisa e tal? E parece que estão estudando a hipótese de sabotagem, parece que houve sabotagem, então na verdade não seria defesa antiaérea oficial russa, digamos assim, mas alguém com um M-PED, um N-Law, lançando um míssil em direção a esses helicópteros ali e derrubando esses helicópteros. Está tudo muito estranho, tá gente? Isso acabou de acontecer, a gente não sabe ainda exatamente o que houve ali não, mas não deixa de ser estranho, né? E bom, falando sobre a contra-ofensiva ucraniana, a gente tem aqui algumas novidades, parece que os ucranianos continuam testando as defesas nessa região aqui próxima à Orihiv, a gente falou sobre isso, isso é normal, o pessoal antes de fazer a contra-ofensiva tem que ver como é que está a linha de defesa russa ali, o que eles têm ali, então a melhor maneira de fazer isso é realmente fazer alguns ataques, tentar avançar com grupos pequenos, não que tenha o objetivo de realmente avançar alguma coisa, mas você consegue saber como é que está a defesa. e parece que em alguns pontos acabou, os ucranianos acabaram avançando alguma coisa aqui, coisa pequena, nada significativo, mas conseguiram avançar em alguns pontos aqui, tomar as cidades mais adiante que estavam na zona cinza, aqui ó, existem alguns progressos pequenos nas duas direções, então essa daqui aqui em Orihiv, que é bem perto aqui de Kamiansk, já perto do rio de Nipró aqui, e aqui é o ponto seguinte, que já é mais próximo aqui de Novosilivka, Novosilivka, desculpa, Novosilivka é lá em Luhansk, Novosilka que é essa outra cidade aqui, né, então o sinal de que a contra-ofensiva está sendo estudada, as coisas estão andando, não estão paradas não, e é muito engraçado ver o pessoal apavorando lá no lado russo, o Igor Strelkov aqui falando que Rostov é a próxima cidade, e não vai ser só Rostov, ou seja, Rostov, para quem não sabe, é essa cidade russa aqui, Rostov é um dom, não está disputada, é uma cidade russa, não tem nada a ver com isso, mas o medo deles é justamente que os ucranianos começando aqui, meu amigo, vão parar em Rostov, e não vai parar em Rostov, não vai continuar, segundo o Igor Strelkov, ali vai continuar além disso, né, enfim. Bom, parece que todo um esquadrão russo se rendeu para o exército ucraniano ali nos arredores de Barmut, parece que o pânico entre os muscovitas está aumentando a cada dia que passa, realmente impressionante isso daqui, muito positivo no final das contas, e o Prigojin também fez mais um vídeo explicando a tragédia que está acontecendo lá, que os flancos estão desabando, que o fronte está falhando, tudo está levando por uma tragédia global para a federação russa, unidades do Ministério de Defesa russo fogem dos flancos em Barmut, perdas da federação russa apenas hoje foram 5 metros, quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados, né, e o inimigo completamente liberou as estradas para chassi viar e Barmut, o inimigo ocupa territórios com a ajuda que ele ganhou acesso de locais altos, então, se você olhar aqui na região de Barmut, olha só, os ucranianos retomaram toda essa parte aqui do reservatório que os russos tinham tomado já há bastante tempo, já estão ameaçando Berrivica e Yardini, ou seja, realmente houve um avanço muito grande, ontem a gente até falou sobre isso, mas ontem quando a gente falou não havia confirmação ainda, havia a indicação de que os ucranianos estavam avançando com o interesse de chegar aqui em Berrivica, e a grande questão que a gente vai ver aqui é que se eles tomarem Berrivica que interromperem esse tráfico norte aqui, isso vai gerar um problema muito grande para os russos nessa região, não que os russos vão estar totalmente cercados, porque, lógico, eles ainda têm várias estradas para alimentar as tropas deles aqui em Barmut, vindo de leste, mas você separa principalmente essa parte toda aqui ao norte, todo esse pessoal aqui vai começar a ter mais problemas, é lógico, eles também podem ter abastecimento de outros locais, mas você começa a separar isso daqui, torna mais difícil a logística, torna a coisa mais complicada, ainda mais sabendo que os ucranianos também estão avançando aqui a partir de norte, a ideia parece ser justamente pegar esses flancos aqui e cortar os flancos com cercos pequenos, e provavelmente depois disso fazer um grande cerco aqui em Barmut, aqui está um vídeo das tropas russas fugindo, aparentemente foram abandonadas pelos oficiais russos e eles tentaram retomar isso daqui, esse vídeo parece que foi justamente eles tentando retomar essa área aqui que foi perdida, só que foram deixados sem munição, sem armamento e os oficiais fugiram e daí os ucranianos começaram a atingir com artilharia, os russos fugiram, não tem o que fazer, não tinha o que, como manter aquela região sem nenhum apoio ali, então aqui mais uma visão das tropas russas fugindo ali dos flancos em Barmut, ou seja, essa é a visão de ontem, mas isso daqui agora a gente já sabe que os ucranianos já avançaram, está aqui esse reservatório aqui, é esse reservatório aqui, ou seja, essa área aqui que há algum tempo estava totalmente tomada pelos russos já virou zona cinza, repara, isso daqui ainda não está dominado pelos ucranianos, mas já é uma zona cinza, os russos já não controlam essa região aqui, e muito em breve se os ucranianos conseguirem fechar, firmar a posição aqui, vai se tornar muito difícil para os russos manter essas cidades por aqui, Berivka e Yardin, isso daqui é a confirmação do avanço até por mapas russos, isso aqui é de um blogger militar russo, também mostrando que os ucranianos de fato tomaram uma área enorme aqui de ontem para hoje, isso aqui foi justamente no dia 12 de maio, 11 de maio já tinham tomado alguma coisa, avançado alguma coisa, e hoje tomaram uma área muito maior, e isso liberou completamente essa estrada aqui, a O0506 para uso pelos ucranianos, isso estrategicamente é muito importante. Aqui, o Defmon traz aqui uma visão também do avanço ucraniano aqui, ele traçou aqui o mapa mostrando a linha amarela, onde era a linha de frente dos russos há coisa de uma semana atrás, então dá para ver que a linha amarela e a linha vermelha é como está agora nesse momento a linha de frente, então dá para ver que realmente houve um avanço significativo aqui na região. A linha azul é a linha de controle dos ucranianos, então essa área toda aqui, como eu falei, ela está na área cinza na verdade, ela não está totalmente controlada pelos ucranianos ainda, mas já não está controlada pelos russos também, já dá para os ucranianos preverem ali um avanço. Além disso, aqui na cidade os russos falaram que avançaram mais 100 metros em direção àquele último distrito que ainda está aqui, essa última fortaleza que ainda está na mão dos ucranianos aqui, os russos disseram que avançaram mais 100 metros nesse sentido, mas os ucranianos negam, dizem que não avançaram não, vamos ver, e teve um telegram russo dizendo que na região de Soledad, o exército ucraniano está fazendo uma ofensiva, uma operação ofensiva, ao longo de toda a linha de contato e lançaram 26 ataques e mais de mil pessoais, 40 tanques e equipamento especial, coisa e tal, ou seja, nessa região aqui, olha como é que faz sentido isso, é o que eu falei para vocês, os ucranianos estão avançando por aqui, a ideia deles é cortar essa ligação entre Barmut e Soledad, Krasna Rora, essa região toda aqui, e ao mesmo tempo eles estão avançando daqui, ou seja, essas tropas russas que estão nesse grupo aqui vão estar com problemas muito sérios se os ucranianos conseguirem fechar esse cerco, se eles conseguirem avançar, já vai ser basicamente obrigatório para os russos recuar daqui, recuando daqui, a mesma coisa eles estão fazendo aqui no sul, a gente já falou que aqui no sul também os ucranianos já estão na divisa aqui da linha desse canal aqui e pretendem avançar mais e também estão fazendo força a partir de Ivanivsk aqui, a ideia mais uma vez aqui é fazer um cerco nessa região aqui, cortando essas tropas que estão aqui, os ucranianos já estavam atacando Klishlivka, né, então, pode ser que eles forcem, já forçaram os russos a sair dessa floresta aqui, mas pode ser que forcem os russos a sair completamente dessa região e daí ficaria muito fácil fazer o cerco a Barmut em si, partindo dessa região aqui eles poderiam fazer o cerco isolando as tropas russas que estão aqui na região de Barmut eu acho que é esse o plano que eles têm não dá pra saber exatamente como eu falei isso daqui é tudo especulação nossa mas aqui tem uma informação aqui do David D explicando exatamente isso a questão das elevações do terreno plano que eles podem ser usados aqui pra fazer esse aqui seria a linha de fallback dos russos os russos tentariam fugir pra essa linha acabariam liberando Barmut e toda essa área aqui atrás justamente porque essa área é uma área muito plana uma área muito difícil de você defender então o mais provável é isso os ucranianos estão fazendo visando justamente fazer esse cerco aqui pra liberar toda essa área de Barmut e tem mais um monte de blogger russos chorando aqui esse daqui é o Murs que é um dos principais líderes lá do exército da república separatista de Luhansk entre aspas e o que ele fala aqui é mais um monte de choradeira é muita coisa que ele fala aqui mas basicamente o que ele coloca é que os ucranianos estão muito mais bem organizados pra essa contra ofensiva do que os russos ele diz que falta muito material pros russos faltou muito planejamento e coisa e tal então ele acha que vai depender da bravura do soldado russo pra não perder muita coisa e coisa e tal no final do verão você pode ter um monte de coisas interessantes não apenas na linha de frente em Mariupol e nas áreas residenciais de Donetsk mas também movimentos políticos significativos na Rússia pois bem vamos ver se eles vão conseguir fazer isso tudo mas realmente dá pra ver que o pessoal russo está apavorado com essa possibilidade aqui é um outro blogger militar russo também falando que olha só os russos queimaram todas as suas reservas tentando avançar durante o inverno e de fato você viu a gente a gente viu durante o inverno eles tentaram avançar aqui em Kupiansk tentaram avançar em Svatov tentaram avançar no monte de lugar Bilorohívica o único lugar que eles conseguiram avançar alguma coisa foi aqui na região de Barmut com o grupo Wagner mas eles tentaram avançar num monte de lugar e aí acontece aquele problema que o pessoal que está na defesa tem muito mais facilidade pra matar quem está atacando do que quem está atacando pra matar quem está defendendo a defesa é sempre muito mais fácil militarmente então essa tentativa de ataque que eles fizeram aqui vocês lembram eles tentaram eles chegaram a avançar aqui a chegar próximos a Arishn avançar aqui pelas florestas aqui de criminar e coisa e tal acabaram perdendo tudo não avançando nada e pagando um preço muito caro por isso em termos de vidas aqui e aí é o que ele está dizendo aqui que no final das contas os russos queimaram as reservas todas aí durante o inverno sem conseguir nenhum avanço e agora com os ucranianos avançando os russos vão sentir falta de reservas esse é um dos problemas que os russos já tem ali na região de Barmo a defesa é muito fina muito fácil para os ucranianos cortarem ali e agora até fazer uma nova mobilização eu não tenho dúvida nenhuma que o Putin vai fazer uma nova mobilização pegar mais soldados para jogar nessa guerra é simplesmente a alternativa que ele tem o Putin simplesmente não pode acabar com essa guerra então ele vai ter que fazer novas mobilizações mas até esse pessoal ficar pronto e coisa e tal é possível que os ucranianos avancem um bocado nisso daqui é mais um propagandista russo mais um blogger militar russo cheio de problemas aqui criticando um monte de coisa o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um monte de coisa aqui sobre esses ataques ucranianos aqui no nordeste de Barmut fala sobre as vozes nos bloggers militares russos todo mundo criticando e coisa e tal e sobre a briga entre oficiais russos aqui o pessoal do Jirkin do exército militar do exército russo e o Wagner e coisa e tal mas não tem nenhuma grande novidade nisso daqui são informações interessantes mas a gente já falou delas então vamos seguir adiante uma informação interessante que saiu agora foi um comunicado pelo pessoal do próprio Pentágono que quando a Ucrânia usou o Patriot pela primeira vez para interceptar um míssel hipersônico russo um Kinzal a Rússia estava tentando exatamente destruir essa bateria Patriot ou seja foi um ato defensivo e que funcionou isso é muito importante os ucranianos tem falta de defesa antiaérea a gente sabe disso saiu até daquele vazamento que teve lá do garoto do Jack Teixeira a informação era essa que os ucranianos tem pouca munição antiaérea e lógico isso é muito importante nessa contra ofensiva então esses sistemas antiaéreos do exterior do ocidente que estão chegando são muito importantes para a Ucrânia o Patriot é o principal deles então parece que o sucesso dos ucranianos não apenas em mostrar que podem derrubar o míssil mas também em proteger o sistema Patriot que é muito fundamental foram dois sucessos grandes do mesmo dia o Zelensky está em Roma hoje ele viajou até Roma na Itália vai se encontrar com o presidente e com a primeira ministra lá na Itália e também com o Papa ai meu Deus coitado do Zelensky vai visitar mais socialista outra informação que saiu aqui parece que o Lukashenko teve um infarto do miocárdio e foi colocado em um coma induzido ninguém sabe se isso é verdade mas vocês lembram isso estava estranho porque ele foi na parada do dia 9 de maio lá em Moscou depois imediatamente foi colocado em uma ambulância aérea e levado para Minsk para Belarus e parece que está internado desde então parece que os russos envenenaram ele tal como fizeram com o McKay vocês lembram a gente falou sobre esse caso o McKay era um ministro do Lukashenko que justamente era o ministro mais próximo do ocidente e havia até uma negociação do Lukashenko com o ocidente também através desse ministro os russos então envenenaram o ministro dele e parece que agora conseguiram envenenar o Lukashenko também e por que fariam isso aquela velha história eu falo para vocês o Lukashenko ele sempre fez uma espécie de jogo duplo ele sabe que ele não pode bater no Putin porque a Ucrânia ainda está relativamente bem armada conseguiu resistir a uma invasão russa Bélaros não teria essa mesma sorte Bélaros não fez renovação nenhuma das suas forças armadas o que tem lá ainda é muita velharia desde a época soviética muito aquém do que tem tanto o ocidente quanto a Rússia então se a Rússia resolver invadir Bélaros ao contrário da Ucrânia provavelmente não vai ter nenhum problema maior ali quer dizer isso pelo menos no início agora com o exército russo já totalmente depletado na Ucrânia pode ser que não consiga isso também mas a verdade é a seguinte o Lukashenko sempre fez esse jogo duplo ele falava pro Putin não estou do teu lado quero te ajudar e coisa e tal mas ao mesmo tempo entrar na guerra ele nunca entrou então pode ser que isso daí seja o pagamento do Putin pro Lukashenko vamos ver o que vai acontecer com ele a verdade é que o Lukashenko é um ditador terrível e eu torço pra que o pior aconteça com ele mas ao mesmo tempo eu fico apreensivo porque a gente tem que sempre ver que esses movimentos violentos governos costumam trazer pessoas ainda piores no final das contas então vamos ver o que vai acontecer lá em Bélaros e lembrando nada disso aqui está confirmado isso aqui é tudo o que se sabe é o cara sumiu não aparece em lugar nenhum o Lukashenko desde o dia 9 de maio quando ele passou mal bom uma boa notícia que os ucranianos tiveram foi justamente a entrega de vários equipamentos aqui alemães foi o maior pacote alemão 2.7 bilhões de euro em ajuda militar para a Ucrânia e está confirmado o pacote algumas coisas já estão chegando outras vão chegar ao longo do tempo mas foram quatro sistemas IRIS-T que são sistemas antiaéreos 12 lançadores para esses sistemas antiaéreos Leopard 1 Marder 20 Marder enfim um monte de coisa que vai vir ajudar a Ucrânia certamente ao longo dessa contra-ofensiva muito bem-vinda a ajuda alemã e não é só entre os bloggers militares russos que o pessimismo está reinando também a Skabiva que é essa mulher que é essa propagandista russa que também parece que ela está perdendo a compostura totalmente chamou várias vezes a operação militar especial de guerra o que em tese na Rússia é um crime você pode ser condenado por isso então no final das contas toda a forma como ela fala aqui é realmente muito ruim muito pessimista eu não estou querendo espalhar o pânico mas não quero desencorajar desencorajar as pessoas desencorajar seria um pecado a vitória será nossa ninguém tem dúvida disso mas a gente tem que manter uma mente sóbria e adequada a situação é tão séria quanto possível talvez nunca tenha havido uma situação tão séria quanto agora e essa guerra nós não estamos lutando com a Ucrânia estamos lutando com a OTAN tudo é sério e coisa tal não vocês estão lutando com a Ucrânia mesmo não estão lutando com a OTAN a OTAN ajudou a Ucrânia com algumas armas mas isso não é o mesmo da OTAN entrar na guerra se a OTAN entrar na guerra essa guerra acaba muito rápido vocês estão lutando com a Ucrânia mesmo e estão perdendo muito bem feito para vocês quem mandou invadir outro país e o pessoal está ressaltando aqui que ela era das mais otimistas no início da guerra que não que vamos tomar Kiev em dois dias e não sei o que lá e agora já está falando que o Budanov vai matar todos nós e coisa e tal a situação está pessimista lá na Rússia mesmo olha só outra pessoa que fugiu foi o Utkin Dmitry Utkin esse rapaz aqui que tem vários símbolos nazistas tatuados no corpo e que era o comandante original do grupo Wagner o grupo Wagner no início ele sempre foi do Prigojin o Prigojin que estava por trás o tempo todo mas durante um bom tempo o Prigojin não queria ser associado ao grupo Wagner então ele nomeou um comandante para esse grupo Wagner que era esse Dmitry Utkin que já foi um oficial do exército russo mas tinha sido dispensado por motivos que a gente não sabe quais são e fazia todo ele que comandava o grupo Wagner foi assim até bem pouco tempo atrás na verdade o Prigojin ele chegou a processar pessoas que diziam que ele era o dono do Wagner que ele alegava que isso era mentira e coisa e tal só que agora ele assumiu já coisa de um ano já ele assumiu que é mesmo o dono do Wagner e esse cara que era o cara que estava controlando o Wagner antes então ele é uma espécie de segundo em comando ali e adivinha ele saiu de Barmut fugiu de Barmut e está na África agora ou seja aquela ideia do Prigojin de efetivamente tirar as tropas de Barmut parece que está sendo levada a cabo Imagine Dragons é uma banda americana muito famosa e criou uma música chamada Crushed ou Esmagado sobre a história de um jovem sobrevivente dos bombardeios russos lá na Ucrânia então muito bacana tem até um o garoto falando aqui que o Instagram dele começou um monte de gente a adicionar ele no Instagram ele ficou famoso rapidamente o rapaz chama-se Shasham e ele realmente teve a casa dele o prédio que ele morava esmagado na região de Micolaive perto de Herson e aí ele diz que foram um cantor e um fotógrafo pediram para ele perguntar se ele queria aparecer no vídeo ele falou que sim e coisa e tal e aí ele aparece no clipe dessa música Crushed aqui é bem bacana eu não posso tocar música evidentemente por questão de direito autoral mas procura aí na internet muito bacana a história o garoto ficou famoso evidentemente bom, olha só o cúmulo da vigilância as universidades russas agora estão pedindo que os estudantes reportem outros colegas que tenham atividade suspeita que estejam criticando a guerra ou coisa do gênero olha que cúmulo do absurdo isso daí realmente a Rússia está voltando ao tempo soviético muito rapidamente outra coisa importante há algum tempo o Zalushni não aparece em público o Zalushni é o comandante em chefe das forças armadas as ucranianas é o cara que manda na coisa toda lá na Ucrânia a Ucrânia tem a felicidade de ter uma estrutura militar muito profissional muito avançada e o Zalushni é o cara que coordena isso tudo já há bastante tempo então havia alguma coisa que o pessoal os russetes aqui estão falando que será que o Zalushni foi destruído foi morto e coisa e tal eles estão dizendo que não vai que o Zelensky falou que a contra-ofensiva não vai acontecer agora e não sei o que lá será que isso é pela morte do Zalushni e coisa e tal mas não o Zalushni deu recentemente uma entrevista agora ontem para a BBC e falou sobre a contra-ofensiva sobre a situação da guerra e coisa e tal e deixou claro que o grande ponto é que ele está extremamente ocupado com a contra-ofensiva o que faz sentido a coisa está acontecendo já está começando já está sendo preparada para acontecer em algum momento vai acontecer eu imagino que ele certamente tem muita coisa para trabalhar ao invés de ficar fazendo aparições em internet e coisa e tal agora fazer uma entrevista dessa por outro lado é importante mostrar justamente que ele está vivo que ele está bem e que a Ucrânia tem cabeças pensando por trás dessa estratégia militar toda eu estou otimista vamos ver como é que vai ser os próximos dias desse breakthrough lá em Barmut obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99